E neste ano que vem Pago água e pago luz, só em véspar de eleição E se a gente vem a pé, eles já param o carrão E oferece carô, trato com toda atenção Não vai nessa porque é bucha, abra o olho meu irmão Não vai nessa porque é bucha, abra o olho meu irmão E neste ano que vem, temos eleição meu povo Abra o olho, o garro chama, que os malandro vem de novo Ainda outro e lá em casa, pra minha mulher eu falei Nos vidro da minha casa, propaganda de ninguém Pra político ordinário, quantas vezes eu já cantei Só eu nunca arrumei nada, e o meu povo sabe bem Só eu nunca arrumei nada, e o meu povo sabe bem E neste ano que vem, temos eleição meu povo Abra o olho, o garro chama, que os malandro vem de novo Eu só canto pra político, com pagamento adiantado Porque depois que depois eu te pago, isso eu já estou ressabiado E depois que ele se elege, nunca mais a gente vê E o meu povo brasileiro, tá cansado de sofrer E neste ano que vem, temos eleição meu povo Abra o olho, abra o olho, o garro chama, que os malandro vem de novo E aí 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 E aí